Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy pra mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é muito especial, porque eu montei ele especialmente pra você calor ou futuro calor de medicina. O primeiro período é um período bastante complexo, né? Principalmente pela questão da adaptação. Então a gente fica um pouco perdido e eu reuni todas as dicas que eu queria que tivessem me passado quando eu entrei na faculdade e vim fazer esse vídeo pra ajudar vocês, pra vocês se sentirem mais adaptados no primeiro período e ficarem menos surtados. Mas eu tenho uma dica pra você, assiste até o final desse vídeo, até o último segundo porque no final eu também preparei um material bônus com mais de 30 páginas que é um guia da faculdade de medicina, especialmente pra calouro com tudo que você precisa saber, assim, com pontos mais específicos, né? Então assiste até o final, que além dessas dicas desse vídeo, tem um material bônus. E eu não podia começar esse vídeo sem parabenizar você pela conquista da aprovação. Eu sei que é muito difícil, eu já estive onde você esteve e é uma jornada que a gente precisa de muito empenho, de muita dedicação e de abdicar de muitas coisas. Então eu queria te parabenizar por ter chegado até aqui. Eu sabia que você ia conquistar essa aprovação. E se você tá aí buscando a sua aprovação, fica calmo. A sua aprovação vai chegar, eu tenho certeza que ela tá aí. Continua se empenhando, se esforçando, estudando, se dedicando, que ela vai chegar. Não desiste. Logo que vocês me mandam uma mensagem falando que foram aprovados, vocês já me perguntam sobre o trote. Sobre os primeiros dias da faculdade, sobre as interações com os veteranos, que tem medo, né? Tem vergonha, não quer participar, se é obrigatório participar. Então, gente, a primeira semana de aula, ela é super tranquila, ela costuma ser bem leve nesse quesito. Realmente, quando a gente é veterano, a gente tá louco pra conhecer os caloros. A gente quer conhecer vocês, a gente quer conversar, quer saber a história de vocês. Então, às vezes, pode parecer muito caloroso, né? Tanta gente, tanta coisa pra fazer, tanto... Ah, manda um vídeo assim, manda um vídeo aquilo. Primeiro, você não é obrigado a participar de nada. Tudo é no intuito de interação, de fazer com que a gente conheça vocês. Hoje, ainda bem, a gente não tem mais aqueles trotes violentos e que passavam do nível da brincadeira, né? Esse chegava a ser uma coisa pejorativa. Hoje é tudo muito tranquilo, você não é obrigado a participar de nada, mas é muito divertido, gente. Eu, como veterana, eu adorava ver os vídeos dos caloros, né? Se apresentando. A gente mandava, tipo, uma listinha de perguntas, aí cada um gravava um vídeo. Então, era muito legal. E durante a semana, a gente fazia os trotes, né? Que eram coisas super tranquilas. Tipo, andar com uma latinha amarrada no pé, ir com a roupa do avesso, sapato trocado, levar uma vassoura, levar um balde, cuidar de um ovo. Então, realmente, são coisas bem leves, uma semana bem tranquila. Mas pra que a gente crie esse ambiente de descontração pra vocês sentirem a vontade com a gente e que a gente conheça vocês, gente. Os caloros são a atração em todo início de semestre. É na primeira semana também que as amizades começam a surgir. Principalmente se você teve que mudar da sua cidade, né? Não tá morando com seus pais pra fazer a faculdade. Tem muita gente na mesma situação que você, que tá passando por essa adaptação de, do nada, ter que cuidar de uma casa, né? Das próprias roupas, fazer a própria comida. Então, na primeira semana que você tem mais esse contato. Então, esteja aberto a participar das atividades. É óbvio que no cenário de pandemia tá um pouco mais diminuída, né? Essas ações de, ah, vamos numa lanchonete, vamos marcar de ir na pizzaria todo mundo, vamos num barzinho. Mas, existem outras maneiras que o pessoal tá se organizando pra se conhecer. Esteja aberto a isso. Não fica naquela nóia só de, ai meu Deus, primeira aula de anatomia, já vou deitar e dormir em cima do livro a noite inteira, né? Porque eu quero aprender tudo. É óbvio que você precisa se dedicar na parte de estudos. Mas, essa interação entre a sua turma é muito importante. Porque essa vai ser a sua família durante seis anos. E pra quem mudou de cidade, isso é ainda mais importante, gente. O que a gente vê muito é quando você fica doente, são eles que vão te dar suporte, te levar pro atendimento médico, levar comida pra você, porque você não vai estar conseguindo fazer nada. Então, realmente, ter um grupo assim dentro da sua sala é uma coisa que vai te dar um suporte muito necessário. Semana de prova, você tá todo mundo estressado, cansado. É muito importante você ter esse apoio próximo, né? Porque a família, muitas vezes, ela vai estar distante. Vocês também ficam super ansiosos sobre o que levar, né, pra primeira semana. O que eu preciso comprar pra faculdade. Na verdade, os primeiros dias são muito tranquilos. Você vai precisar da sua roupa branca, do seu jaleco. E, em geral, é só isso que é exigido. Muita gente também me pergunta sobre os livros que precisa comprar. Eu já falei pra vocês que vocês não precisam comprar livros. Os livros de medicina são extremamente caros. A média de preço é, assim, de 400 pra cima. Existem livros que custam 1.200 reais. Então, é inviável você comprar todos os livros no semestre. A biblioteca da faculdade existe pra isso. No material que eu vou falar no final do vídeo, eu ensino vocês como pesquisarem os melhores sites pra vocês baixarem os livros. Então, não fique encanado. Não precisa comprar livro. Fica tranquilo. Eu acho que a parte mais complicada do primeiro período é a adaptação pra esse cenário de faculdade, né? Porque, por mais que, às vezes, você já até tenha feito outro curso superior, a rotina da medicina é diferente por ser um curso integral. Então, você tem muito mais atividades, a sua semana é muito cheia. E aí, a gente sente essa dificuldade de organizar. Porque, mesmo no cursinho, tendo muito volume também de conteúdos, é totalmente diferente de uma faculdade integral, né? Os professores exigem de maneira diferente. Então, a gente tem essa dificuldade nos primeiros meses. Eu senti no primeiro um mês e meio essa dificuldade de organizar o meu tempo. Então, o que eu tenho de dica pra isso? Coloquem numa folha todos os compromissos que vocês têm por dias da semana e deixem isso num lugar visível até que você decore todos os seus horários, né? E você tenha mais ideia do que você faz na semana. Não tem como a gente pular esse processo de adaptação. Então, depois de algumas semanas que você vai começar realmente a entender como é que vai funcionar a sua rotina. Não dá pra esperar que na primeira semana de aula você já consiga fazer um cronograma semanal de estudos todo cheio de frufru porque é muito difícil a gente se adaptar assim tão rápido. Então, a minha dica é façam esse mapinha, né? Com todos os compromissos e deixem ele num lugar visível pra você estar sempre olhando e, aos poucos, você vai conseguir medir o que você consegue fazer além do que a faculdade já é obrigada, né? Então, tipo assim, se na segunda-feira eu tenho muita aula e não sobra tempo pra estudar eu preciso compensar isso no outro dia da semana. Aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso e percebendo o que que tá funcionando. Outra coisa, não caia nessa cilada de achar que você vai precisar virar todas as noites estudando. Não faça isso. É óbvio que eu tenho consciência que existem pessoas que têm um aprendizado noturno, né? Que gostam de estudar à noite. Mas o sono de vocês é muito importante tanto pro bem-estar físico e mental e pra aprendizagem. Então, não adianta você achar que eu dormi três horas e tá virando o restante da noite estudando tá fazendo bem porque no final você vai perceber que a sua cabeça não tá absorvendo aquilo que você tá estudando. Então, preservem o sono de vocês. E pra que vocês não fiquem tão desesperados principalmente quando começarem as provas é tentar não deixar os conteúdos acumularem. Eu sei que isso é praticamente impossível por conta do volume ser muito grande mas tenta ao máximo estudar os conteúdos dados na semana naquela mesma semana. Não tô falando no dia porque às vezes a gente tem muito volume de aula e é difícil. Então, vai anotando. Toda vez que você tem aula pega um caderninho ou um bloco de notas no celular e anota A aula de anatomia sobre músculos do membro superior foi dada essa semana. Porque aquela semana mesmo você tem que estudar. Então, você vai organizando pra estudar o conteúdo num dia que for melhor pra você de acordo com as aulas mas tente não deixar isso passar tipo assim, de duas semanas porque senão você vai se enrolar. Ainda sobre essa questão de organização eu indico pra vocês também se vocês forem uma pessoa bastante tecnológica baixem um aplicativo ou então comprem um planner pra anotar os compromissos de trabalhos e provas porque é muita coisa a gente tem muita matéria na faculdade então já aconteceu de ter mais de 20 trabalhos pra apresentar e isso virou uma zona. O aplicativo que eu gosto bastante é o Google Agenda nele você consegue agendar os seus compromissos as provas, os trabalhos colocar a data e colocar pra chegar a notificação no seu celular então você vai ser lembrado aí com tempo de antecedência ou até mesmo no próprio dia pra que você não esqueça de fazer esse trabalho e de apresentar esse trabalho ou dessa prova. Então realmente parece besteira parece uma coisa óbvia mas a quantidade de volume de coisas pra apresentar que a gente tem é muito grande a gente acaba se abandonando porque a gente não tá acostumada com isso. Outra coisa legal do primeiro período é que é tudo novidade então você chega num ambiente novo e tem um monte de coisa que você nunca fez nunca esteve disponível pra você e eu queria fazer tudo não podia aparecer um simpósio de liga uma palestra que eu queria fazer toda gente, sem mentira eu acho que eu deve ter gastado uns 400 reais com ingresso de palestra no primeiro período porque eu queria em todas eu não sabia nem anatomia direito mas eu tava assistindo um simpósio de cirurgia mas é realmente muito legal você ter contato nossos simpósios pra mim eram legais e tinha um coffee break a melhor parte que é aquele horário que tem 15 minutos que tem lanche disponível pra você comer então a melhor parte é o coffee break mas assim tudo que tinha disponível no semestre eu queria fazer o que é muito legal porque o primeiro período ele é pesado de conteúdo sim, também por conta da adaptação igual eu falei pra vocês mas ele tem muito tempo pra você curtir essas outras coisas da faculdade então ir em disputa de jogos participar de treino de esporte entrar pra bateria ir pro simpósio de liga se inscrever em algum processo seletivo de liga eu expliquei tudo sobre as ligas acadêmicas também no material do final do vídeo mas é um ótimo momento pra você aproveitar pra você usar o máximo dessas coisas diferentes e até mesmo intermédia gente o intermédia é uma ótima oportunidade pra você ir que é um evento eu não sei se vai ter esse semestre mas talvez no segundo semestre desse ano já tenha não faça como eu que deixou pra ir no intermédia logo quando entrou a pandemia no semestre eu comprei pra ir pro intermédia pela primeira vez entrou a pandemia mas eu quero muito ir um pelo menos antes da faculdade acabar porque realmente todo mundo fala muito bem porque é uma união de várias faculdades é bem legal aproveitem essas atividades extracurriculares tanto as que sejam mais interativas sociais quanto as realmente educacionais das ligas simpósios palestras congressos a gente tem muita energia nos primeiros períodos a gente quer fazer tudo quer aproveitar tudo quer ir em tudo então aproveitem essa energia nos primeiros períodos porque no final do curso a gente já vai estar meio atolada de coisa mas aproveitem gente os primeiros períodos são ótimos pra isso eu não perdi uma oportunidade essas eram as dicas que eu tinha preparado pra vocês e como prometido eu fiz o material eu fiz o ebook manual do calor de medicina eu reuni tudo aquilo que vocês me perguntavam e que também eu aprendi porque quando a gente chega na faculdade a gente não sabe de nenhum desses assuntos ninguém fala pra gente que isso existe a gente chega lá precisando aprender tudo meio que na tora então eu separei tudo isso pra fornecer pra vocês esse material pra que vocês já cheguem preparados conhecendo tudo e realmente aproveitem as coisas desde o início do primeiro período e no final do curso vocês tenham aproveitado de tudo então o que são as metodologias de ensino a divisão do curso as matérias que vocês vão ter nos primeiros períodos os livros que eu indico pra estudar cada matéria como baixar esses livros gratuitamente pra vocês não terem que pagar nada as ligas acadêmicas atléticas centro acadêmico diretório nacional dos estudantes estágio currículo monitorias tudo isso residência médica como se preparar pra residência internato como estudar da maneira correta pra você criar um raciocínio clínico tudo isso eu resolvi reunir nesse material e eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês adquirirem e eu tenho um bônus pras primeiras 50 pessoas que adquirirem o ebook eu fiz um outro ebook ensinando vocês de dicas pra estudar anatomia fisiologia e semiologia que são as três matérias assim mais complexas e mais importantes dos primeiros períodos da medicina então pros 50 primeiros vai ter esse bônus o link tá aqui embaixo pra vocês adquirirem eu fiz com muito carinho esse material ele tá bem completo então espero que vocês gostem e espero que vocês tenham gostado também desse vídeo então deixem o like de vocês aqui se inscrevam no canal e ative o ensino de notificação me sigam lá no instagram pra ver minha rotina mais de pertinho e a gente se vê no próximo vídeo tchau